Fala galera, uma dica rápida para a galera que trabalha com hidráulica Algumas pessoas que acompanham nossos vídeos Me critica dizendo assim, HP você usa muito união União eu só utilizo quando realmente necessário Eu gosto de deixar uma ligação sempre proveitosa Para uma manutenção ou troca de caixa d'água no futuro Então quando você tem uniões nos pontos hidráulicos de chegada e de saída Isso ajuda bastante, beleza? Então não é um gasto Quando você utiliza algumas uniões a mais Então por realidade é um investimento Hoje eu estou fazendo manutenção aqui Numa obra que a gente fez no passado E aí a caixa aqui está bem cheia, além do esperado Aí é o seguinte Eu tenho a água que vem da concessionária chegando até aqui Eu tenho duas caixas d'água Tenho essa aqui, a outra aqui, beleza? Aí é o seguinte Eu precisava aqui agora conferir que a água que está vindo bombeada esteja chegando aqui também Só que o tubo de chegada aqui O tubo de chegada da água que vem lá da cisterna, ele está afogado Ele está afogado aqui dentro, tá? Por causa dessa caixa aqui, dessa caixa que está muito cheia Beleza? Está muito cheia porque eu não coloquei aqui, ó Não sei se está para ver aqui Olha Zé, mostra aí Eu não coloquei essa boia aqui ainda, se a gente estava aberta Então transbordou Eu só estou com a boia na outra caixa Então eu fecho aqui, tranquilo Eu tenho a boia na outra caixa lá Está tudo tranquilo Mas transbordou porque você estava aberto Só que quero conferir se a água está chegando Lá da cisterna, aqui em cima Só que a entrada está afogada Aí se eu fizer aqui, ó Esse sistema aqui com essa boia, ó A água está subindo Beleza? Mas você não consegue Você consegue identificar que tem uma água entrando aqui? Você não consegue identificar, ó Beleza? Porque eu acionei ela aqui manualmente Ok? Isso aqui é a boia automática Então o que eu fiz, olha aqui Olha a minha mão aqui Vou afrouxar aqui, ó Está vendo? É lógico? Afasta um pouquinho, Zé Afasta aí Afasta aí, tenta pegar a boia e isso aqui junto Se eu fizer isso aqui com a boia Ela desarma Mas eu não conseguia perceber essa questão dessa água Com esse tubo aqui dentro Moral da história Essa uniãozinha aqui Fez toda a defensa agora Está vendo? Olha aqui, ó E até para manutenção é muito mais prático, está certo? Deixa essa dica para vocês aqui Eu tenho vários vídeos de instalação de caixa d'água Vários vídeos de instalação de caixa d'água De tudo quanto é litros E uma frase que eu sempre digo Quem instala uma caixa de 250 litros Uma caixa de 500 litros Instala uma caixa de 5 mil Que é o caso dessas aqui Ou caixas de 10 mil Ou maiores volumes, beleza? Basicamente o que muda? O que muda é o tamanho das caixas E a bitola das conexões Que basicamente união é união Boia é boia Tubo é tubo Só aumenta ou diminui a bitola Beleza? Sem inventar a ferula Que há muita dificuldade Não tem nada dificultoso, beleza? É só realmente aumentar a escala E com isso Você vai ficando melhor A sua mão de obra Vai fazendo as coisas com mais facilidade Beleza? E facilidade não significa Que o seu trabalho vai ficar barato Porque você domina O seu trabalho é o mesmo preço Beleza? Se você domina Se você faz com muita rapidez Mérito seu Pela sua habilidade Então eu deixo essa dica pra vocês Valeu! Tchau! Tchau!